Go back, Roberto Super-Rocky-Som Super-Rocky-Som Oh, impacto sonoro Super-Rocky-Som Super-Rocky-Som Rocky-Som 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 Super-Rocky-Som 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 Super Rock Song Super Rock Song O impacto sonoro A mais nova sensação do estado do Pará Agora A mais nova sensação do Pará 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 Dança com o melhor DJ Beto DJ Beto No super rock solo E rock in the house tonight Let me see you fight Till the morning light Let the music take away You scream all night I wanna see you dancing And rock in the house Put your hands up And rock in the house tonight Let me see you fight Till the morning light Let the music take away You scream all night I wanna see you Agora, agora você vai ouvir Super rock som Com as melhores músicas Para você fazer a festa I wanna see you dancing And rock in the house Let me see you Fight Till the morning light Let the music take away You scream all night I wanna see you dancing And rock in the house Put your hands up And rock in the house tonight Let me see you Fight Till the morning light Let the music take away You scream all night I wanna see you Fight Super rock som Super rock som Super rock som Mais uma sequência Pra você curtir E dançar A rock- sixth Only questa A rock- sixth A rock- sixth A rock- sixth A rock- seventh A rock- flat- sixth A rock- sixth A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem fazer o R de rock som Vem fazer o R de rock som O impacto sonoro A aparelhagem mais bonita e moderna do momento A CIDADE NO BRASIL 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 DA-LI-MAURO DJ MAURO A CIDADE NO BRASIL 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 Super Pocky Sun O impacto sonoro 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 Proporcionando um verdadeiro show de música DJ VALTER O impacto sonoro 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 Super Rock Song Super Rock Song Quanto mais você ouve, mais você gosta 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 Line it up, line it up, like wall Blow it up, back it up on o my own On my dress, do it, back let it roll Line it up, line it up, line it up Line it up, line it up like wall Blow it up, back it up on o my own Off the dress, go like it go Fight! Super Rock Song De Empate Saúde Ou Impacto Sonoro Super Rock Song O Impacto Sonoro Sente a pressão Super Rock Song Let the bass kick Let the bass kick Mais uma sequência pra você curtir e dançar Super Rock Song Com as melhores músicas Para você fazer a festa Aqui, Super Rock Song Let the bass kick Super Rock Song O Impacto Sonoro O Impacto Sonoro Está no ar Rock Song Rock Song Super 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 Rock Song O Impacto Sonoro E os DJs que agitam a galera de verdade Super Rock Song Quanto mais você ouve, mais você gosta E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade Aqui, Super Rock Song Bem-Vindos ao show Bem-vindos ao show E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade E os DJs que agitam a galera de verdade O que é isso? 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 E aí? Gostou? A maior sensação de amar indeoa. Super... Super... Super-Rocky-Sum Super-Rocky-Sum Ou Impacto Sonoro No Comando DJ Walter DJ Silvinho Super-Rocky-Sum DJ Silvinho Super-Rocky-Sum Quem sabe o que é bom? Dança com o melhor Dança com o melhor Vem a festa com o novo Rocky-Sum Fazendo a melhor festa da cidade DJ Walter Solta o sol Super-Rocky-Sum A CIDADE NO BRASIL 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 É astral, é alegria, rock, rock e som. Agora. Ele está chegando. O novo Super Rock Song. O impacto sonoro. O novo Super Rock Song. O impacto sonoro. O impacto sonoro. Super Rock Song Quanto mais você ouve, mais você gosta Super Rock Song Super Rock Song Oh, infacto sonoro What are we gonna do? Now that we fall What are we gonna do? Super Rock Song Impact Sound Oh, impacto sonoro Super Rock Song Impacto Sonoro E os DJs que agitam a galera de verdade Super Rock Song Super Rock Song Super Rock Song Quanto mais você ouve, mais você gosta Super Rock Song Quem sabe o que é bom? Dança com o melhor Te toca nas paradas Oh, impacto sonoro Oh, impacto sonoro Super Rock Song Super Rock Song Super Rock Song Oh, impacto sonoro É muito mais diversão pra você O que é 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 Sexta-sí 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 O DJ que despensa comentários Produções e mixagens DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos Sexta-sí 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 O que é isso?